A Célebre Ribeira da Ponta do Sol Algum dia ainda vou fazer um vídeo com a GoPro On Board Apenas subi isto uma vez Mas está pendente Voltar a fazer Porque é uma É um trajeto engraçado Desafiante para quem é principiante Mas Mas pronto Dá para agarrar o costinho pela coisa Mas o vídeo não é para falar Nem da Ponta do Sol Nem do Off-Road Até porque estou aqui a Integra A fazer um test drive Das novas peseiras Estão plenamente aprovadas Aqui estão elas Mas é para falar de gente parva em duas rodas Não é? E como é que isto vai bater A gente parva em duas rodas? É muito simples A KTM A BMW e agora a Yama Descobriram que a água é molhada Ou seja Descobriram Que Há sei lá Uma caixa Automática Ou de dupla embreagem Até algo Interessante Conveniente E até pode ser algo Imagina-se Desportivo Pronto Esta moto que eu tenho À minha frente E que vocês estão a ver É do ano 2012 E já tem a segunda versão Da caixa DCT da Honda Mas Para muitos E aqui vai Digamos Volar A questão da gente parva Para muitos Para muitos A questão da caixa DCT Era para acelerar as meninas Para aqueles que Que não sabiam andar E que só queriam scooters Todos sabemos Que em Honda Scooter Não é motar E pronto Agora Eu quero ver Quando Por exemplo Uma MT-09 Que não há moto Mais homem Que uma MT-09 Homem de barba de vez É uma MT-09 E depois disso São mesmo Harleys Eu quero ver Quando Começarem a sair Essas MT-09 Com essa caixa E O que é pior Quando repararem Que Usando essa caixa A moto Digamos É mais eficiente Para não dizer Mais rápido Mas pronto Olha um amigo Mas pronto Eu quero Eu quero ver Eu quero ver O que é que vai acontecer Qual vai ser a mudança De abordagem Porque a Yama Já está a vender Essa caixa Como algo Desportivo E é curioso Que a Honda Nunca fez essa abordagem Aliás Os modelos Em que a Honda Colocou a DCT Nunca foram Destinados A parte Desportiva Mas eu sempre Defendi E sempre achei Que o facto Que a caixa DCT Conseguia Tirar Todo o suminho Do pouco motor Ou dos poucos cavalos Ou do pouco binário Que a Honda Tinha De maneira Muito mais eficiente Que a nós A nível de caixa manual É pá Aqui as sensações Ao conduzir uma caixa manual São diferentes São melhores Eu tenho um Mazda MX5 Com uma caixa manual Deliciosa E não trocava Essa caixa Por uma caixa Sequencial Agora Que com a caixa Sequencial O carro seria mais eficiente Quem sabe Não é? E basicamente Foi isso que eu sempre defendi Basicamente Foi isso que eu sempre defendi E agora Que outras marcas Estão A ir Para Digamos Essa filosofia Não é? Yamaha Tm BMW Obviamente Que o nome É outro Vai ser interessante A nova maneira De abordar o assunto Porque agora Já não vai ser Uma caixa Para as meninas Para aqueles Que não sabem andar E que só gostam De scooters E afins E etc E etc Não é? Porque pronto Não estou a ver Um homem de barba rija Com uma 09 Com uma caixa dessas Dizer que uma DCT E pronto Temos o que Eu ainda não tive O prazer de testar Porque aqui onde eu moro A coisa é um pouco mais limitada Embora sei que no continente português Já existiram muitos concessionários Com sessões de test drive A Eclatus Que Acho que já disse isto num vídeo Acredito que é O melhor dos dois mundos Ou seja Temos As sensações De usar uma caixa manual Temos o facto de se queremos usar a caixa em modo manual Literalmente Não é um modo manual falso E temos a possibilidade de usá-la num modo sequencial Quase infalível Onde não é preciso utilizar a manete de embriagem Tudo isto por 300 euros Enquanto um quick shift convencional custa para aí uns 250 E com um acréscimo de peso de 2 kg Quando uma DCT já são 10 O que faz moça É Por isso Pronto Mas Eu tudo o que eu já li sobre essa caixa São maravilhas Mas claro Gostava de ser eu A testar Essa caixa Para não Ir atrás Das reviews das revistas E tudo isto Pronto Tenho sempre as minhas dúvidas Eu nunca Eu nunca vi uma review Numa revista A falar mal do meu modo E pronto Nem todas as motos são perfeitas Não é É lá O que é isto E por isso É lá Isto não dizia fazer isto Mas não Pronto Vou ter que dar aqui um aperto E pronto Por isso É a minha questão das dúvidas Em relação Em relação a isso Mas Mas pronto Como dizia A questão das Gente barba Eu quero agora ver Até porque a questão da filosofia motar Eu sempre tenho as minhas dúvidas Em partilhar Tudo o que é esse sentimento de motar Tenho Tenho Porque pronto É uma Em vez de ser Algo que integra E não estou a fazer referência A mota Nem trocadilhos de palavras Que integra todo o mundo Das pessoas Que andam em duas rodas É mais uma elite De ele A minha É maior que a tua E a minha Anda mais que a tua E a minha É mais cara Que a tua E etc Basicamente Isso estar a medir o tamanho Das Das pilinhas Para mim É tontíssimo Até porque todos sabemos Aqui entre nós Eu vou dizer baixinho Para ninguém ouvir Que a 80% Não é o que a mota anda Mas sim O condutor Consegue fazer com a mota Por isso É Mas lá Basicamente era isto Vim dar um apontinho E Depois tenho que apertar aquela porcazinha Até rima Vá Força Fiquei a mãe